Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Como você viu, agora há pouco o presidente interino Michel Temer anunciou medidas econômicas e fiscais para a retomada do crescimento do país. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto, conversar com Daniela Almeida, que acompanhou esse anúncio e tem mais informações para a gente, Daniela. Olá, Jaime. Terminou há poucos minutos esta reunião aqui na Sala Suprema do Palácio do Planalto com lideranças do Congresso Nacional. O presidente interino Michel Temer anunciou, primeiramente, para as lideranças do Congresso, essas medidas econômicas. No início desta reunião, Temer disse também que o governo dele não trabalha para atrapalhar a operação Lava Jato. E também ele disse que o governo pode reconsiderar decisões se perceber que foram cometidos erros. Bom, o presidente anunciou essas medidas econômicas, entre elas o empréstimo do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no valor de 100 bilhões de reais para o Tesouro Nacional, para custear as despesas da Previdência Social. Temer disse ainda que a reforma da Previdência só vai ocorrer se houver consenso e concordância ampla da sociedade. E não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade, para examinar o que é possível fazer com a Previdência Social. E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isso, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira, em pesquisa, está a favor de algumas medidas, já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando nesse tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país. O presidente interino Michel Temer disse também às lideranças da Câmara e do Congresso, nesta reunião que vai enviar ao Congresso uma proposta de limitação dos gastos públicos. Nós vamos mandar uma emenda à Constituição que propõe a limitação do gasto público. E até registro, senhores, tem os dados aqui. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Portanto, nós vamos apresentar essa proposta de emenda constitucional que limitará o crescimento da despesa primária total. E como é que, mais ou menos, só para dar alguns dados, porque isso está sendo já redigido, penso que até a semana que vem, mais tardar, nós teremos completado esse trabalho. Nós estamos propondo um limite para o crescimento equivalente à inflação do ano anterior. Você tem a inflação do ano anterior, o limite do crescimento da despesa será a inflação do ano anterior. Primeiro, isto tudo parece ser a melhor forma de conciliar uma meta para o crescimento da despesa primária do governo central e permitir que o Congresso Nacional continue com a liberdade absoluta para definir a composição do crescimento do gasto público. Essa reunião do presidente interino Michel Temer acabou agora há pouco. Na sequência, os ministros da área econômica vão conversar com a imprensa para detalhar essas medidas anunciadas. A NBR transmite ao vivo. Bom, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano ultrapassaram os 9,2 milhões de candidatos. É o segundo maior número na história do Enem. Os inscritos tentem a próxima quarta-feira para pagar a taxa de inscrição do Enem. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. A maior parte dos 9,2 milhões de inscritos já concluiu o ensino médio. Mais uma vez, as mulheres são maioria entre os participantes do Exame. Entre as regiões do país, a maior parte de inscritos está no Sudeste, seguida do Nordeste. O cartão de confirmação da inscrição vai estar disponível apenas na página do Inep, na internet. Pela primeira vez no dia da prova, será acolhida a impressão digital dos participantes do Enem. A medida deve trazer mais segurança ao exame. A nota do Enem é usada na seleção dos alunos para vagas em universidades federais por meio do sistema de seleção unificada. Com o Enem, também é possível disputar uma bolsa de estudo parcial ou integral no programa Universidade para Todos e financiar o curso com o Fundo de Financiamento Estudantil. O Enem também é usado como critério para participar de seleção em cursos técnicos, disputar uma bolsa para intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras e obter o certificado do ensino médio. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu que o cronograma não será afetado por cortes no orçamento. Nós garantimos que, para a realização do Enem 2016, não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem 2016. O ministro da Educação também reafirmou a manutenção do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Segundo Mendonça Filho, até o fim de junho deve ser anunciado o processo para novas inscrições no FIES. Sobre o Pronatec, o ministro disse que o programa está sem orçamento para este ano, mas que o ministério busca uma solução para assegurar mais vagas. O presidente interino, Michel Temer, sancionou a lei que torna obrigatório o uso de farol baixo durante o dia nas rodovias. A medida é para aumentar a segurança nas estradas e deve contribuir para a redução de acidentes. Hoje, o uso de farol baixo nas rodovias durante o dia só é obrigatório em caso de neblinas, de serração ou de chuva. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da entrevista coletiva dos ministros da área econômica após a reunião do presidente interino, Michel Temer, de anúncio dessas medidas para fomentar a economia. Acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto